Esporte de grande tradição, a natação faz parte dos Jogos Olímpicos desde a edição de Atenas em 1896. A piscina olímpica tem 50 metros de comprimento por 25 metros de largura e é dividida em 8 raias. Atualmente, 4 estilos são utilizados pelos nadadores. O nado crawl, o nado de costas, o nado peito e o estilo borboleta. As provas masculinas e femininas podem ter 50, 100, 200 e 400 metros. 800 metros só para as mulheres e 1.500 metros apenas para os homens. Existe ainda a Maratona Aquática com 10 quilômetros de distância, que é disputada em mar aberto. Jogos Olímpicos de 2016, o nadador Bruno Fratos nos 50 metros livre e o trio da Maratona Aquática, Ana Marcela Cunha, Poliana Okimoto e Alando Carmo, são as esperanças brasileiras de medalha.